E dezessete, fábrica de madelã Chegou aí, tô rolando Andando louco da ordem E não vai louco rolando Dois do moraio, tá rolando Eu tô chapado, eu tô rolando Eu tô chapado, eu tô rolando Tô na onda Na maconha da Tô na onda Sim, eu vou Dois do moraio, tá rolando No body No body No body Número, Número, Número Número, Número Número, Número Número, Número 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 A CIDADE NO BRASIL